Na Itália, o estacionamento de um hospital em Nápoles desabou hoje abrindo uma enorme cratera. Segundo os bombeiros, vários carros estavam estacionados no local, mas nenhuma pessoa ficou ferida. Uma imensa cratera de cerca de 500 metros quadrados. Foi o que restou após a queda nesta sexta-feira do estacionamento de um hospital em Nápoles, na Itália. De acordo com bombeiros, vários carros que estavam estacionados no local foram parar debaixo da terra, mas nenhuma pessoa ficou ferida. O desabamento deixou o hospital temporariamente sem água e sem luz e vários pacientes tiveram que ser retirados. Autoridades afirmaram que os primeiros indícios apontam para um problema hidrogeológico como causa do acidente.